Bom, não vamos por aí. Marinho Pinto é conhecido por dizer as coisas na cara das pessoas, mas muitas vezes não deve ter oportunidade, porque não se cruza com elas, por isso não tem chance. O que eu vou fazer agora, doutor, é mostrar-lhe caras no ecrã do 5 e vou-lhe pedir uma frase para cada um dos rostos. Uma frase. Sou nada, eu não sou repentista. Uma frase. Vocês insistem nesse modelo, eu não sou repentista. Tentamos duas ou três. Duas ou três, se não tiver que correr bem a gente desiste. Vamos ver o primeiro. Uma frase para cada um. Primeira personalidade. Fujão. Muito bem, vamos à segunda, vamos à segunda, vamos passar à segunda. Foi uma boa reação, concisa, eloquente, rápida. Pedro Passos Coelho. A toda a velocidade. A toda a velocidade. Muito bem. Pronto, é verdade que as pessoas não estão aqui, não podem responder? Ou será que podem? Olha, na realidade, ainda bem que você não é líder do PS, senão eu sentir-me aí é menos seguro. Bom trocadilho, doutor Passos. A próxima personalidade. Num segmento que se chama Diga na Cara. Professor Cavaco Silva, uma frase. Está a desiludir-me, quer reagir? Como compreenderá, portanto, sobre aquilo que disseste, não é o local próprio para eu me pronunciar? Pronto, nunca se pronuncia sobre nada. Vamos mudar de espectro ideológico. Próxima personalidade é... Uma frase. Há tantas frases feitas que eu queria escolher uma que não o fosse. Escolha, escolha uma. Não sei se não estaria melhor em Paris. Olha, olha, mas estava a ter de aturar o Moraes de Armeto. Ora é essa, pá. Vá, só mais um par delas. A próxima personalidade... Presidente do FCP. Estou aqui indeciso entre duas frases, mas vou... Alguma delas da Direta do César? Venha a primeira. Não, não. Ou venha a segunda. Olha, eu vou dizer uma frase que não é. Este homem, como dirigente de um clube de futebol, que aliás tem feito a vida negra ao Benfica, fez mais pelo norte do país do que todos os políticos que por lá têm andado nos últimos 20 ou 30 anos. Olha, e sobre isso eu tenho a dizer de que este Marinho Pinto seria um bom sucessor de mim. Penso-os aqui. Muito obrigado, Pinto da Costa. E acho que temos mais um... Temos, 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 temos. Vamos, vamos. Uma frase. E acabamos aqui. É o último. Este é o Castelo Branco, não é? Este é o senhor. Acho que é um bom ator. Oh! Ficas lindo de toga, ou de beca, ou de robo, ou lá o que é. Muito obrigado, doutor Marinho Pinto. E pensamentos... Pensamentos dos nossos combinados.